Tá querendo comprar ou vender coins no FIFA 23 Ultimate Team? Chama lá o Gustavo da Gusta Coins, é o maior vendedor de coins do Brasil. O link pra entrar em contato com ele está aqui na descrição do vídeo. E salve, salve rapaziada, tamo começando mais um vídeo. E nesse vídeo aqui, eu vou passar pra vocês uma lista atualizada dos melhores atacantes do FIFA 23. Aqui eu vou passar um top 20, né? A gente tá na semana do time 2, dos craques do futuro. Então, tudo que veio até esse momento, todos os jogadores que vieram nas promos até esse momento, eu vou passar aqui pra vocês, beleza? Então, já cheguem esmagando o like, é bem importante. Não esqueçam de se inscrever no canal. E vamos aí, rapaziada. Vamos começar pelo 20º colocado, tá? Que é o Al-Airan. Eu acho que ele, como atacante, rende bem, né? A principal função dele, acho que ele joga melhor como ponta esquerda ou meia esquerda, ou até mesmo como MAE, né? Mas, aqui no vídeo, eu vou falar sobre os atacantes, né? Pode ser centroavante ou segundo atacante. Então, o Al-Airan, a principal função dele no jogo, acho que é pelo lado do campo, não como centroavante. Mas, como centroavante ali, né? O segundo atacante, ele fica no top 20, tá? Décimo nono colocado. Temos a carta do Eto. É a carta da Copa do Mundo que é a melhor. A carta da Copa do Mundo é a melhor. Por quê? A carta da Copa do Mundo tem 5 estrelas de perna ruim e a carta Prime tem 4, né? Então, essa cartinha onde eu tô da Copa aqui, ó, custa 2 milhões e 100. É uma carta bem cara, mas é uma carta muito boa, tá? E aí, as outras cartas dele também são boas, tá? Pra quem não tem tantas coins, mas a carta da Copa é a melhor. O 18º colocado aqui agora é o Vini Jr. Cartinha, Tote, Mansão Morrosa. É uma carta muito boa, tá? Pra usar de atacante também, ele é liso, bom driblador, finaliza razoavelmente bem, né? Ele tem só 83 de força do chute. Isso complica um pouco, né? Mas a finalização dele é boa, é 91, né? E aí tem a Freza, que é 83. Claro que essa carta do Vini aqui é melhor usando ela pelos lados, né? Mas, como atacante, ele vai bem também. Não tinha como deixar de fora. Muito rápido e liso. Então, Vini Jr., 18º, o 17º, né? O Inconcu. Essa cartinha aqui, ó, que tem 5 de drible e 5 de perna ruim. Eu gosto muito de jogadores que são 5 barra 5, porque finalizam bem com as duas pernas. É difícil de marcar jogador assim. Se tu pegar um jogador que sabe jogar, né? Que sabe driblar, que aí fica difícil de prever o que ele vai fazer, né? Então, Inconcu, ótima carta. Jogador muito liso. Bom, não tem o que falar. Acho que ele rende melhor como MD ou ME, né? Ou até mesmo como BMC, mas de atacante essa carta que entrega bastante também. Agora a gente vai falar aqui sobre o 17º colocado. Cantona, cartinha Prime. Tirei essa carta inegociável. Ele é atacante titular no meu time. Porque nesse momento eu tô só investindo minhas coins, né? Então, tô usando o Cantona. Ele vai muito bem, tá, rapaziada? É um centroavante forte com 5 estrelas de drible. Às vezes ele é um pouco pesado, né? Mas a finalização dele é muito boa, tá? Ele tem 96 de fresa. É top. O 15º aqui agora, o Jairzinho, cartinha Prime. Essa carta aqui é absurda, né? É muito boa. É um atacante mais ágil, mais liso, né? A carta mid dele, que a maioria da galera fez o DME, né? Eu fiz também na época. Custava 1 milhão o DME. Agora a carta mid dele tá custando 1 milhão e 800. Também é uma carta muito boa, né? Pra quem não tem tanta grana. E a carta Baby também é uma carta boa, tá, rapaziada? Caso vocês tenham ela inegociável aí, é um ótimo jogador. Mas claro que a Prime é a melhor. O 13º aqui agora, Zidane. Zidane, cartinha Prime. É uma carta muito boa. É outro jogador 5 barra 5. Então vocês podem usar ele como centroavante. Ele vai render bem. Joguei co-op no time de um amigo que usava o Zidane como centroavante. E nem era a carta Prime, tá? Era a carta mid, que foi a carta que veio no DME. Essa carta 94 aqui, ó. E já era muito boa, tá, rapaziada? Claro que às vezes ele vai ser um pouquinho pesado em game. Mas ele finaliza muito bem. Tem um bom passe. Tem 5 de dribles. É um ótimo jogador. Depois temos aqui o Neymar. Cartinha Foot Centurions. Neymarzinho é liso, rápido. Finaliza muito bem. E o Neymar é mentiroso em game. Ele tem só 83 de força do chute, mas o chute dele é muito roubado. Acho que tem a ver com esse 95 de fereza aqui. Finalização 87. Cartaça do Neymar. A carta 90 dele é boa também. E a carta ouro acho que já tá meio ultrapassada, tá? Até a carta 90 já tá um pouquinho ultrapassada. E ela é bem cara, né? Mas enfim. Vamos lá. Avançando aqui. Ginola. O Ginola é o nosso décimo segundo. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. O Ginola é o décimo segundo cartinha Hero. Custando 1 milhão e 485. É mais um jogador de 5 barra 5. O Ginola é um centroavante muito rápido. Não é pesado. Tem 91 de agilidade, né? Tem uma fereza alta. Boa finalização. É uma carta absurda, tá? Muito bom jogador. Agora aqui, décimo primeiro, Eusébio. Eusébio é um centroavante de 4 estrelas de drible. 5 de perna ruim. Finaliza muito bem com as duas pernas. É um atacante rápido. Finalizador. Com boa agilidade. É monstro, tá? A carta da Copa dele é boa também. A carta mid dele é boa também. E a carta Baby é melhor que a mid, tá, rapaziada? O Eusébio é um monstro. Todas as cartas dele aí são muito boas. Agora abrindo o top 10 aqui. A gente tem o Ibra Food Centurions, tá? A carta ouro dele não dá pra usar. Só 58 de pace. É uma atiriça. Mas essa carta aqui, Food Centurions, é caríssima, né? Mas ele é um trator, rapaziada. É um tanque. É um monstro sagrado. E essa cartinha do Ibra aqui é absurda, tá? Nono colocado. Lionel Messi. O Messi é outro jogador que não pegou ranking mais alto aqui na lista dos atacantes. Porque eu acho que ele rende mais como MD, né? Ou ponta direita. Ou até mesmo como MC. E aí atacante, ele vai bem também, obviamente, né? Mas acho que tem outros que são melhores, ok? Então o Messi, nono colocado. Cartinha Tote. As outras cartas dele também são boas, tá, rapaziada? São boas também. Em oitavo lugar temos o Benzema Tote. Essa carta aqui é um absurdo. Me surpreendi muito com a carta dele. Usei a carta de empréstimo na WL. WL que eu fiz 20 barra zero. Eu acho que eu usei ele nos últimos quatro jogos. E o homem é um fenômeno. Vale muito as coins, tá? Eu não comprei ele pro meu time. Mas ele é muito bom, mano. Essa finalização dele é absurda. Ele tem 5 de perna ruim. A agilidade dele é boa. A frieza também é uma carta insana, tá? Sétimo colocado, rapaziada. Gullet. Carta Tote. Eu acho que essa carta Tote aqui é melhor que... De Icon Tote, né? É melhor que a carta do Benzema. Acho que a carta Prime não é melhor que a carta do Benzema Tote. Mas é essa carta aqui, ó. Caso vocês tenham esses 13 milhões de coins aí, o homem é absurdo, né? Se vocês me perguntarem, vale a pena trazer essa carta pra jogar com ele de centroavante por esse preço? Acho que não. Mas eu não tinha como deixar ele de fora da lista porque ele é roubado, tá, rapaziada? Vamos avançando aqui agora. A gente tá no nosso top 6. O sexto colocado aqui agora, o Cruyff. Essa carta dele, Prime, aqui é absurda. A carta da Copa também é muito boa. É mais um atacante 5 barra 5. Muito liso em game. Ele vai passando pelos adversários ali de uma forma muito bugada. É muito roubado o Cruyff, tá, rapaziada? Depois do quinto colocado, o Haaland. Cartinha Tote. É uma carta absurda também. Um triângulo nele. O homem corre, que é uma bala, né? Finalizar bem com as duas pernas porque tem 4 de perna ruim. Tem freza alta. Finalização é 99 de... De finalização é 99 de força do chute. Então, não tem o que falar, tá, rapaziada? Haaland é um monstro. Agora aqui o quarto colocado. Temos o Ronaldinho, carta Tote. Carta Tote Icon, né? Que é mais uma carta muito cara. Acho que a carta Prime dele é uma carta boa também. Mas ficaria atrás do Haaland, né? E até mesmo do Cruyff. Mas essa cartinha Tote Icon dele aqui é absurda. Depois do terceiro colocado, o Pelé. Que eu acho que é muito roubado em game, né? Ele é lisinho, baixinho. Vai pra cima dos adversários ali. Rompe a linha dos zagueiros. É um dos jogadores, assim, que é muito inteligente pra receber triângulo, né? Tu vê que a movimentação da carta é diferente. É uma carta absurda, né? A carta da Copa é muito boa também. A carta Mid é boa. E a carta Baby é a mais abaixo, mas também é uma boa carta. Agora aqui, top 2, né? O segundo melhor centroavante do jogo é o Ronaldo Fenômeno. Tem a cartinha Prime dele, que é muito boa. Tem a carta da Copa do Mundo também. Ronaldão aqui, 5 barra 5. Não tem o que falar, né? Caiu dentro da área ali, é caixa. E acho que o melhor centroavante do jogo é o Mbappé. Cartinha Tote, tá, rapaziada? Claro que é uma carta muito cara. Depois a gente tem a carta 94 dele, que é muito boa. A carta 93 é muito boa. A carta 92 também. A carta ouro dele é boa também, rapaziada. Então, se tu não tem tanta grana, a carta ouro dele joga muito ainda. É muito bugada. O Mbappé é o filho da EA, né? Então, por isso que a carta dele aí é sempre muito bugada. Beleza, mano? Tá aí, então, a lista dos 20 melhores atacantes do jogo. Se vocês acham que ficou faltando algum jogador, deixem aqui nos comentários, né? Espero que eu tenha ajudado vocês. Em breve eu vou trazer uma lista dos jogadores baratos e bugados, para quem não tem muitas coins. Então, não esqueçam de se inscrever no canal. A inscrição de você é bem importante para não perder nenhum vídeo. Beleza, meus manos? Tamo junto, então. Aquele abraço para vocês. Até o próximo vídeo. E valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho